Mais um episódio da nossa série nova. E agora é o episódio 4. Hoje iremos construir uma padaria. 5 blocos de quartzo de comprimento. 18 blocos de quartzo de quartzo de quartzo. 20 novos dali. 30 ciclos de quartzo de quartzo. E de 2016, 12 novos directional energización. Mús Colonela Áfila. J kick o Chief Joint Frater site. J'aurá 18. Música Música Vamos preencher a paredes e o chão. Música 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 Agora vamos colocar uma janela aqui. Música 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 Até a próxima tropa.